Torço pra que ele não tenha outro a sol Senão nós vamos jogar ele na base de Leona É válido, nós não temos mais emoções Então a gente vai ter que tentar controlar pelo stun Saudações, evocadores, no vídeo de hoje trazendo um deck Eu jamais pensei que poderia ser feito um deck full sol No qual nossas unidades vão ser todas solares Porém você pode estar pensando assim Pô, mas o Aurelion não é isso Aí eu vou dizer, veja o nome dele Aurelion Sol Então ele está dentro das nossas condições Principalmente esse deck é interessante Já que ele é bem simples de jogar Nós tentamos descer unidades na curva 1, 2 e 3 Principalmente tentando otimizar o level up da Leona Já que agora ela virou uma máquina de controle de board Através do stun e principalmente da barreira Junto com o desafiador no nível 2 Uma outra carta que foi uma adição muito poderosa É o Guardião do Sol Já que sempre que amanhecer outra unidade com o amanhecer Ativar seu efeito Ela vai ganhar mais um, mais um Ficando com um ataque altíssimo E uma segunda condição de vitória do deck São os Celestiais Já que nós levamos o Assol E principalmente como nós vamos ter várias tropas Com ataque alto graças ao Guardião E nossas outras unidades Nós vamos conseguir fazer o level up relativamente fácil E principalmente uma das jogadas muito poderosas do deck É descer o Dragão do Eclipse do 7 Com o amanhecer nosso próximo dragão vai custar 2 a menos Permitindo que o Assol entre no turno 8 O que faz o balanço da partida desequilibrar rapidamente O deck é muito poderoso Principalmente otimizado graças aos buffs E vale a pena vocês conferirem Já que por que não Ver um deck full solar Agora terminado o deck tech Bora conferir as partidas Guardo Noha Guardo Noha talvez O pior é que na verdade que eu acho deve ser o Minimorfo Nós temos que manter a pressão constante E o combate individual nos ajuda a tirar a Noha Talvez a Sarcedotisa Solari Ah, vamos manter dessa forma A mão não tá tão boa Mas pelo menos A gente tem uma linha de jogo interessante A principal condição de vitória nessa match Nós conseguimos pegar o Assol Com certeza Infelizmente essa Noha consegue passar A gente não teve uma unidade de turno 1 Pra dar combate individual aqui Mas faz parte, não tem problema Vamos desenvolver o Guardião Agora começou o Sinus Nossa Senhora As unidades do oponente vão ficar gigantescas Bato Ele foi uma ótima carta Que conseguiu ali Portal Nossa, já tá com 3 portais ali Na Fúria Provavelmente Se ele desenvolver Nós vamos vir com Sarcedotisa Solari Beleza Perdemos o Ravun Ou a Leona Desceu Nossa 50 unidades ali Irmãs douradas Pra recuperar a vida, né? Provavelmente sim Nossa, pior que a gente não tira ali Mas tenta parar essa Noha Tá 16 Vamos vir com a Leona Pra tentar controlar um pouco o Board Principalmente as unidades ilusivas Próximo turno O Ravun vai ficar muito Muito legal Infelizmente o oponente tirou um dos nossos Dragões Se a Leona Ficar viva Vai ser excelente A gente tem um pouco de recuperação de vida Talvez a gente vai ter que contar com os Celestiais Nessa match O Guardião do Sol Vai crescer bastante Conforme os turnos forem passando Eu vou bater A gente tem que controlar um pouco o Board dele Nossa Boa jogada aqui, né? Tirou a nossa tropa Manteve a dele viva Forte Ravun Pelo menos a gente stun A unidade mais forte Não dá pra gente tomar tanto dano, né? Opa Forja Sol Pra recuperar um pouco de vida Dá pra virmos com Irmãs Douradas? Provavelmente sim Vou segurar um pouco as Manas também Tá, opa A gente vai gerar muita carta lá Compre um campeão Pelo menos a gente consegue puxar alguma coisa com a Leona Que é ótimo Mini Morph Não mais Certo Mas é sempre Sol ainda, né? Penso que o Sol é caminho Se a gente não comprar com o primeiro A gente tenta comprar com o segundo Perdão Não vale tanto a pena nós batermos Só seguramos Ignil Falco é bem legal Principalmente pra segurar o Bardo Se necessário Tá, de todas as jogadas Até que essa Não foi a Que mais me preocupa Vamos ver o que a gente pega Não era bem o que eu gostaria A Sol Aí fica interessante Precisando colocar mais Poder no board Dá pra jogarmos aqui Não sei se o oponente tem dois Mini Morphos Só que vale a pena nós irmos com a Sol Nós contemplamos E se o Sol fizer o level up Fica muito legal Mini Morpho, né? Ah, opa A gente teve Mini Morpho ali Passamos Oh, jogadinha Não adianta a gente ficar segurando tanta carta Tá, ele tá com o Bardo vivo ainda Isso que é perigoso Bardo upa Nossa, agora as tropas vão ficar gigantescas Do oponente Ele já gastou os dois Mini Morphos Silence Silence é excelente Tiramos Perdemos nossa Spell Inspiração Cósmica Leona Daria pra nós tentarmos tirar esse Bardo Só que eu não sei se é necessário Vamos fazer aqui Tá Próximo turno A gente tenta desenvolver Ah, é o Nuke Legal A gente pode gerar dragões Só que no momento O caminho é esse Estunando, né? O máximo de tropas possíveis Pra tentar varar mais dano Ferreiro Seu trabalho é sem igual Lâminas forjadas No calor dos sonhos Tá Tiramos o nosso dragão Infelizmente Hum Perreiro Seu trabalho é sem igual Lâminas forjadas No calor dos sonhos O pão A gente tá com bastante Carta lá Um de vida Tá Esse daqui Tá dando Dois de dano Pra parar Ali, né? E ali tá Estunando Então se nós fizermos aqui A gente aumenta um pouco o dano Tomamos cogumelo Infelizmente Minha primeira grande missão O triste da história É que o oponente Bom, a gente bloca, né? Tudo que puder Nós vamos blocar É válido É válido É válido Nossa senhora Resolve 21 cogumelos E um sonho Temos o Havun ainda Então dá pra jogarmos Dessa forma Eu não sei se ele faz Se ele consegue Comprar muita carta Ou obrigar nós Comprarmos carta É mole que ele pegou ali Mas ele pode Transformar no mini morfo Vou jogar com calma 4 cartas A gente tem 5 de vida Eu acho que a gente Tenta jogar de outras formas Ignio Falco Estudando 2 tropas Agora ele deve fazer A play final dele Noha Certo Estou pronta Estou pronta Para uma nova aventura Tentamos tirar ali Ele pode comprar cartas ainda Estudamos a última É a hora Nossa senhora Tropas gigantescas 5 a 5 de vida E um sonho Temos tudo de cogumelo Diminuiu nossa Leona Diminuiu nosso Havun E desceu um boizinho E no final Ele se rendeu O oponente combou Só que contra o sol Não dá não Partidaça Estamos enfrentando Uma Mirror Nossa senhora É a primeira vez Que eu estou enfrentando ela No caso A gente tem que correr Para tentar otimizar O level up da Leona O Ignio Falco Não é tão necessário assim Já que no começo Um vai ficar estunando o outro Vai pôr pressão Nossa mão Vem um tanto Quanto fraca A gente consegue Blocar isso Não vale a pena Nós tomarmos Esse dano Porque no próximo turno Ele blocaria Da mesma forma Então acaba ficando Elas por elas Temos um Clarão solar Isso pode ser útil É É que nem eu falei Um estunando o outro Vai depender muito Quem conseguir A Leona primeiro Tá Aqui a gente consegue Estunar ele um pouco melhor Passamos Nós Temos mana Aqui ainda Para essa play Se necessário Encerro A gente ativou Mais uma vez O Clarão solar O amanhecer Sem que ele tenha Feito isso Leona upa É braba Resolve Ele conseguiu Descer a Leona Mais cedo Isso é um problema Muito perigoso Para nós Mesmo que ele Suba a defesa Dela Nós Vamos silenciar Então já é É bem interessante Isso Certo Passamos Infelizmente Nós não temos Tantas plays Agora Opa Compramos Isso é muito bom Oblitero Uma unidade Um monumento Vou pegar Esse daqui Porque ele pode Ter outra Leona Acredito Que o principal Caminho vai ser O Dragão do Eclipse Passamos Pelo menos Aqui não vai Estar roubando Vida Agora Dragão do Eclipse Provavelmente Tentaremos Comprar Um Assol Nossa Ravun Seria Muito Bom Se ele descer Assol Aqui complica Complica Bastante Pra falar A verdade Talvez Nós teremos Que dar Um Cometa Tá Temos O grande Além Ele deve Ter mais Proteção Que nós Só que Eu vou Bater Ainda Assim Certo Certo Vamos ver O que Que ele faz A A A Não faz Não faz Tanta Diferença Silence Tá Tudo Bem Nós temos Um golpe Orquestrado Se necessário Leona Leona Ativou Ativou Tudo Vai Vim Muito Dano Agora Mas Nós devemos Estar Sobrevivendo É Válido Provavelmente Nós vamos Ter que Estar Descendo Número Maior De Tropas Então Dá Pra Virmos Com Ravun Inicialmente Pigno Falco Vai Nos Ajudar Depois Isso De Quebra Bem Ele Vai Dar Mais Dois Mais Dois Sobrepujar Pra Todas As Tropas Dele Nós Temos Que Fazer Aqui É Não Dá Pra Bater Só Passamos Torço Pra Que Ele Não Tem Outro A Sol Não Nós Vamos Jogar Na Base De Leona É Válido Nós Não Temos Mais Emoções Então A gente Vai Tem Que Tentar Controlar Pelo Stump Se Ele Quiser Recuperar Vida Não Tem Problema Pra Nós Eu Eu Vir Com Igno Falcon Principalmente Pra Parar Mais Tropas Bom Depende Do Que Ele Fizer Também Né Certo Ele Vai Vir Pro Ataque Então 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 Temos Que Descer Aqui Pra Parar Mais Tropas É Eu Acho Que É A Play Válida Ele Ativou De Novo O Amanhecer Tá Combate Não Nos Incomoda Tanto Por mais Que Tire Ravun Se Nós Segurarmos O Ataque Já Tá Ótimo Ele Pode Bater Com As Duas Unidades Aliás Com Uma Unidade Mas Não Acho Que Compense 9 10 Dá Pra Vermos Com O Grande Além Mas Inicialmente O Caminho É Ravun E GG O El Blade Entra Do Lelo Solar Nós Que Controlamos Sobressaímos Partidão Ó o deck De Fear Of The Dark Elize Nock Full Ilhas Das Sombras Nós Já Trouxemos Esse Vídeo Pro Canal Bobo De Vida É Fundamental Nessa Match Né Porque A nossa Mão Tá Muito Pesada Muito Pesada Aquela Leona Brilha Muito Aqui Eu Vou Acreditar No Sonho E Acreditar No Sonho É Complicado Dois Guardião Do Sol Não Sei o Que Aconteceu Com o 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 ter rodado parando pra pensar. É que assim, uma vez que sobreviva, vira um monstro. Mas tem que sobreviver, né? Ele tem duas linhas de jogo, normalmente o deck de Nock. Ou ele vai pro espectro, ou ele vai pra aranhas. Esse espectro, ele abriu na forma de mão e não dispel. Então vamos blocar a Elise. Pode ser que ele dê um de dano? Ah, tiramos a Elise. Tá bom. Não importava a play nesse sentido. Mais pra frente a gente vai tentar recuperar a vida. Precisamos segurar o máximo que der. A gente não otimiza a mana jogando com o Guardião do Sol. Só que ao mesmo tempo, é um tanto quanto o desperdício desse ser o Forja Sol Solare agora. Outra, né? Tá bom. Blocou? Ah, não é possível. O oponente teve as duas, né? Agora ele pode descer outra sombra de forma insta. Outra, espectro. E nossa corrida tá contra o tempo agora. Dá pra virmos com o Havun? Dá pra virmos com o Havun. Porque nossa Leona ainda não upou. Temos que jogar com o Forja Sol. Até recuperar um pouco de vida. Elise já up, hein? Complicado. Nossa, agora tá difícil. Nós temos que tirar essa Elise. Isso é fato. Se nós jogarmos aqui... nós não tiramos ela com... o nosso Spell. Então, vou vir com o Forja Sol. Tomara que ele não consiga comprar. Comprou, né? Nós temos que eliminar isso daqui porque senão ele passa o dano. Ele vai descer mais aranha, eu imagino. Temos que tirar a Elise. O problema é que ele pode ter outra na mão. Outra Elise na mão. Certo. Iravarar muito dano agora. A não ser... Não, nós temos que descer o Forja Sol, né? pra recuperar um pouco de vida. Porque a gente tenta se manter vivo. De repente, se ele não... fizer outra play, nós jogamos com o Ignio Falcon. Estunando a Elise. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Principalmente... Ai, tá difícil. Próximo turno, nós temos que vir com o Leona. pra tentar atirar lá. Fazer o que der. Ele talvez tá salvando o Mana pra gente não recuperar a vida. Tá, aqui a gente tira. Paramos o Ravun. Ele vai comprar cartas, né? Não comprou? Nossa senhora. Tá? Tá ótimo. Vejam que nós vamos ter que jogar com o Leona pra atirar a Elise. Provavelmente nós temos que jogar com o Leona pra atirar a Elise. só que a gente... Poderia ter feito de outra forma, só que eu quero ter informação do que que ele vai fazer. Nós desenvolvemos o Guardião do Sol. Tá? Tanto faz mesmo essa play. Ele vai desenvolver isso? Se ele desenvolver nós só... Não desenvolveu, hein? Tá. Talvez o Guardião do Sol seria a melhor play. Mas... Eu quero ver o que que a gente compra. Provavelmente roubo de vida é o caminho. Comprar um campeão não faz diferença. Tentar eliminar uma tropa faz. Tá? E a gente dá um de dano em outra coisa. A gente tem que sobreviver um pouquinho. Assim, o principal mesmo foi ter segurado aquele turno. Agora é tentar administrar. Temos dois stuns na forma de unidade. Nós vamos vir com a Sarcedot... O problema da Sarcedotisa é que ele pode ter o Nock. Então nós temos que vir com o Guardião. Uma porque é stun, a outra porque sobe o ataque. A gente consegue manter esse ataque sendo aumentado. Mesmo ele descendo o Nock. Uma partida full controle, assim, no sentido que nós não podemos ser o agressor. Ele quer o beatdown. Nock. É curioso porque nós poderíamos tentar eliminar ele com chuva de meteoro. Só que não vale a pena. Roubo de vida é importante, né? Mas eu vou segurar outra chuva. Temos ainda uma cascata. porque ele tem como proteger isso aqui contra quatro de dano que ele não tem como proteger contra stun. Tá, isso daqui de todos os males que poderiam ter não é o maior. Porque a gente ainda consegue subir... Nossa, pegou assustador, curioso. Ah não, é por causa do Nock que tá certo. Nós temos aqui o Forja Sol, só que ele vai gastar mais uma carta. Por enquanto passamos. Suave, ele vai bater. Podemos blocar com o Forja Sol sem problema nenhum. Não quero tomar mais dano. Poderemos gastar inclusive a cascata. Só que não acho que esse seja o caminho. Porque eu quero controlar o board dele nas próximas... nas próximas tropas. Vamos lá, é o nosso turno. São cartas muito pesadas essa. Daria só pra abrir batendo. Só que vamos com calma. Ele pode ter vários spells diminuindo nosso ataque e de alguma forma ele ficar vivo. Então a primeira coisa é tentar tirar o Nock. Ele não tem Burn pra nos matar nesse turno. E agora? Eu acho que é só atacar. E aí, G, ou é o Toei? Enfrentar eles Nock é complicado, mas tem que ter as peças em quem deu o deck pra conseguir encalterar. Nice! Onor, Fiora, Pantheon. É. É o mais presente do meta, né? Provavelmente. Temos o Guardião do Sol. Normalmente o nosso deck gosta de jogar bastante jogando na curva, né? Um, dois, três. A Sarcedotisa eu vou segurar porque pode pegar alguma remoção pra Fiora. Nessa match em específico o Silence é muito importante. Muito importante mesmo. Temos a Leona. Ótimo. Eu quero otimizar o nosso processo de descer o amanhecer. Dessa forma é válido nós jogarmos com a escudeira também. Muito legal o Guardião do Sol. Muito legal mesmo. Cabrinha da montanha ele não bloca ainda. Certo. Nossa, a Leona vai vir voando no cinco. Mas eu acho que o caminho é nós jogarmos primeiro com o Guardião do Sol do que com a Sarcedotisa Solário porque ao mesmo tempo vamos ver o que ele pega primeiro que eu não gostaria que ele subisse muita defesa. Acabou subindo tudo bem. Ele vai estar gerando a geminha. Ele já não bate tão bem com o Pastor Errante. É válido. Eu não quero tomar quatro de dano e mais pra frente com a Leona nós vamos stunando. Passamos. Existe a possibilidade de nós não conseguirmos atacar mas na defensiva nós vamos ter a Leona já com o escudo a barreira pra tentar tirar as ameaças do oponente. Com uma mana não acho que ele tenha muita play. Ah, foi esse do Caim. É, Guardião do Sol é o caminho. No caso nós podemos bater com o nosso Guardião do Sol ele vai subindo cada vez mais então talvez a gente só passe se o oponente fizer essa play. Tá, curou a vida pra gente não conseguir estar batendo tão fácil. é um problema porque ele pode blocar aqui complica um pouco o escudo com uma mana eu não sei se ele consegue proteger a cabrinha eu acho que é vale nós batermos certo nós vamos vir com a Leona no próximo turno beleza 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 não valeria a pena nós batermos com a Escudeira Solari já que ele simplesmente só ganharia uma gema não vale a pena vamos ver com a Leona inclusive ela é uma Solari treinou junto com o Pantheon tanto que eles tem uma série de iterações existe o cenário no qual ele protege isso daqui não tem problema se ele quiser proteger porque ele acaba gastando mana isso pra gente é ótimo e próximo turno nós vamos vir com a Leona que é muito muito interessante não quero tomar tanto dano também tem mais esse detalhe combate certo ele fez isso porque o nosso Guardião do Sol estaria crescendo bastante ele não consegue mobilizar agora Guardião contra as Trevas indo pra campo fenomenal ele já bateu porque ele sabia que era turno de Leona assim ele evita de nós estarmos fazendo o bloque ele tá cheio de cartas porém essas cartas em si são criadas né então em questão de valor a gente tá mais ou menos igual o problema será se ele conseguir eliminar nossa Leona mas nós vamos abrir com a Sarcedotisa Solari sem problemas Forja Sol nos dá um pouco de roubo de vida mas não acho que é o momento Irmãs Douradas é uma boa pra gente tentar pressionar o dano posteriormente acho que é válido já que próximo turno nós temos o Soldado Solari junto com a irmã querendo ou não uma boa quantidade de dano que nós estamos oferecendo agora talvez tentar tirar a cabrinha pode ser interessante daria até pra nós ativarmos luz matinal tá ele fez isso pra conseguir o par não conseguir fazer aqui as plays né daria pra nós tentarmos stunar pra garantirmos mais dano e a gente tenta atirar ali não sei se ele vai conseguir proteger ali mas a princípio eu quero ofensivar ele consegue proteger dessa forma tirou a cabrinha por que não? já é bastante dano de uma forma ou de outra se ele aceitar aceitou ele provavelmente deve abrir batendo pra garantir que a gente não stun mas nós temos um bloco bem considerável temos também combate individual não adianta nós darmos combate individual porque ele só cresce aqui né nós vamos perder nosso combate individual nessa play mas é válido porque a gente cresce um pouco aqui também o guardião do sol ele pode mobilizar pra mais um turno de ataque agora ele não tem mana que é interessantíssimo vamos ver com irmãs douradas aqui aumenta o nosso board e a gente abre batendo ele deve ter um combate individual algo nessa linha mas precisa varar só 4 de dano e ele faz 2 blocos é muito spell aqui combate individual ele não tem ainda a gente tem que bater ele conseguiu tirar nossa leona infelizmente ele pode mobilizar mas eu acho que essa é uma play válida principalmente porque nós aumentamos o número de unidades no board stunamos ali o problema é se ele vier com o pantheon e pegar roubo de vida isso seria complicado mas eu imagino que nós temos que fazer dessa linha já que ele pode ter 2 3 combates individuais já nos pararia e o dano da irmã prateada é jogada de pantheon né ele tá correndo atrás do roubo de vida ilusivo roubo de vida seria complicado tá a ordem propriamente dita aqui eu imagino que não deva fazer tanta diferença ele vai dar um combate individual no momento que ele fizer isso nós tentamos responder e GG well played é a Leona acabou treinando mais que o pantheon e fechar conseguimos fechar o jogo mantendo a pressão stand partidão E aí a